O prédio Vale do Mano Barra, o impacto que o circuito de janeiro de 2019 deu para a economia desses municípios e toda a economia, principalmente, a questão política. Pois é, o modelo de jacarão não é diferente para as demais cidades do arado anterior. O impacto é imenso, você vê os barraqueiros que colocam os seus produtos, vendem tudo durante uma noite de festa. Então, isso é fantástico, né? Isso fomenta o comércio municipal, gerando um emprego e, consequentemente, redes. Então, essa roda fica girando e aí a gente fica muito feliz. Isso acontece em todas as cidades do nosso arado interior, inclusive a equipe de segurança, são pessoas da nossa região. Então, assim, isso gera esse emprego, são 30, 40 seguranças, uma festa. Então, com certeza, a gente fica feliz. Também os bombeiros civis, que são da região. Então, isso, o impacto é gigantesco, né? A gente não tem nem como ainda ver em números, mas isso era um levantamento posterior. E a gente vai repassar isso aqui para isso mesmo. A gente vai ter uma administração que passaram dois anos, praticamente seis meses. O que você tem para fazer um balanço das obras mais importantes até o momento? É, com certeza. A gente está a todo vapor. Temos esse projeto no circuito municipal. Mas, se referindo à obra, nós entregamos nesse período a quadra e a lagoa de dentro. Reformamos o ginásio do Timor. Entregamos o ginásio do Neuza Medeiros. Estamos com a obra a todo vapor do ginásio do Rui Carneiro. O calçamento para Casa Casa e Rua da Caixa d'Água. Vamos começar o calçamento no distrito do Timor. E, com certeza, retomando a obra do campo de futebol tão sonhado, está a todo vapor. Também a obra da Crespo está sendo retomada brevemente. Está só na fase de licitação. Como também outras ruas que a gente já finalizou esse projeto. Vamos botar a licitação. Estou em torno de 20 ruas que estão dentro do nosso planejamento. Pagamento em dia. Graças a Deus. Pagamento em dia. Em dia 10, agora, estamos pagando o 13º a todos os funcionários efetivos. Então, sim. De fato, a gente mantém tudo dentro de um planejamento. É uma gestão enxuta. Precisávamos, nesses dois anos, para colocar a casa em ordem. Pagamos, sim. Ainda damos muita coisa que precisaria ser resolvida como foi resolvido. E, de agora em diante, é isso que já estão fazendo. Inaugurando obras que estavam paradas há muitos anos. E colocando novas obras, além dos carros que foram roubados. Em torno de 18 carros comprados nesses dois anos de governo. Nós chegamos, chegou ontem a nova ambulância. Ou seja, nunca tinha em Jacaraú uma ambulância grande. Tinha essas ambulâncias pequenas. Hoje temos duas. Por que não dizer três? Porque nós conseguimos uma ambulância nova para o SAMU. E essa ambulância que estava lá do SAMU, ela veio para o governo. E aí, tinha um problema de manutenção. Reformamos ela. Então, nós temos hoje três ambulâncias grandes. E duas pequenas. Então, total de cinco. Além de ter comprado carros para os PSF, da Formosa e do Pibó. Então, assim, paralelo a tudo isso, infraestrutura, transporte. A saúde que vem avançando, vem melhorando. Nós temos exames que não existiam em Jacaraú e hoje existem. Nós temos um ônibus da saúde que sai todo dia, cinco horas da manhã. Super lotado para João Pessoa. Então, assim, é um trabalho respeitando toda a população de Jacarão. Prefeito, hoje está aqui o deputado federal Domingos Feliciano. Já houve algum convite a partir de para que o senhor possa preenviar o governo Domingos Feliciano? Ah, sim, já houve convite, sim. Estamos aguardando essa audiência. Inclusive, vou estar fazendo um grande evento de filiação oficial no partido do deputado Domingos Feliciano. Vocês já fizeram esse anúncio de primeira mão em um momento anterior e, com certeza, irei conversar com o governador. É possível uma adesão? Cara, tudo aquilo que foi para o benefício do povo de Jacaraú é possível.